Bem, pessoal, vamos iniciar os nossos preparativos para um possível debate que possa acontecer posteriormente. Inicialmente, então, vou fazer a apresentação dos nossos palestrantes. A minha esquerda aqui, o Gilberto Beleza, que é arquiteto, mestre e doutor pela faculdade de FAUSP, professor doutor adjunto da FAU Mackenzie, tem escritório próprio, foi presidente da Comissão de Ética do CREA, no caso, o CREA São Paulo, ex-presidente do IAB São Paulo, ex-presidente do IAB Nacional, e ex-presidente do CAU de São Paulo também, e foi curador da 6ª e 7ª Bienal de Arquitetura de São Paulo. O Rui Mineiro, que é gaúcho aqui, tem atuação profissional na área do planejamento urbano e escritório próprio, servidor público municipal, com atuação na área da mobilidade urbana, arquiteto formado há 30 anos, atual coordenador da Comissão de Ética e Disciplina do CAU-RS, e atual vice-presidente do CAU-RS. Tendo feito essa apresentação, eu, assim, rapidamente diria que essa questão de ética é uma questão que diz respeito ao comportamento das pessoas, comportamento das pessoas, e, no caso nosso, o comportamento profissional, que a gente tem perante a sociedade, e que, a princípio, ela define o caráter das pessoas, principalmente pelo fato de que a forma de atuação que a gente tem enquanto profissional e perante os colegas, e, principalmente, perante a sociedade e os clientes que os arquitetos possuem e a sua forma de tratamento com esses clientes. Então, feito esse pequeno entróito aqui, eu vou passar a palavra para o Rui Mineiro, que vai fazer algumas colocações para, posteriormente, o Beleza também apresentar a sua e a gente ter tempo também de fazer uma pequena troca de informações. Está ligado, não está ligado. Então, pega o meu. Bom, vamos lá. Bom dia. Bom dia à seleta plateia aqui. Um bom dia especial, ao bondar, ao Gilberto Beleza. Um agradecimento ao IAB, ao CAL, aos organizadores desse 21º CBA, pelo convite e oportunidade de poder, na verdade, a minha estada aqui não é para fazer palestra, é para conversar. Então, um agradecimento especial pelo convite, o que, para nós, é de grande honraria, para poder ser convidado pela organização de um seminário como esse para conversar com arquitetos e com colegas, para nós, é motivo de alegria. Falar de... Aliás, falar de ética, hoje, especialmente, para mim, é um dia importante. Eu vou começar falando do exemplo que tive de ética, de retidão, de postura de alguém que nos deixou o ano passado, e que faria exatamente no dia de hoje, estaria completando 90 anos. Então, a minha estada aqui hoje, eu dedico ao meu pai. Falar de ética num mundo, numa sociedade contemporânea, é um desafio, na verdade, porque a ética, a ética, ela é o compromisso ou a fidelidade a um padrão de conduta, de moral, de costumes, de uma determinada época, de um determinado lugar. e ela se reflete exatamente em função disso, desse costume, desse lugar, desse padrão de comportamento. Então, na verdade, podemos ter uma boa ética ou uma não tão boa ética, dependendo daquilo que ela está representando naquele contexto. E, hoje, os exemplos que nós temos aí de mundo, de sociedade, de Brasil, remete a um padrão de comportamento moral, de conduta, que não necessariamente tenha como resultante uma boa ética. Então, é um tema... A ética é um tema filosófico, embora a gente não vá se arriscar, transitar por esse caminho, mas ela é isso. quando nós falamos em ética profissional, na verdade, não há um cidadão, não há um advogado ético, um arquiteto ético, um engenheiro ético, um médico ético, há um cidadão ético, que, aliás, é o que a nossa sociedade hoje carece. de pessoas éticas, que pratiquem a boa ética. Então, a gente conversa sempre nas oportunidades que nós temos de, enquanto membros da Comissão de Ética do CAL aqui do Rio Grande do Sul, uma das atividades que a gente faz e que acho que é a mais importante, a Comissão de Ética, a ética dentro do Conselho, ela tem duas funções, a de orientar, a de educar, e a coercitiva, a punitiva. A gente procura sempre trilhar pela da informação, da educação. Então, uma das atividades que a gente faz é conversar com profissionais, conversar com estudantes, principalmente. E, nessas conversas, digo sempre, na verdade, não há de se pensar que o estudante, que o profissional, precisa saber de cor o seu Código de Ética, a Lei nº 12.378, eu, embora trabalhe com a ética e conheço um pouco do Código, porque é a minha ferramenta de trabalho, mas é só por isso. Porque o que conduz, enquanto profissional, na minha atividade profissional, o que me regra, me disciplina como atuação ética, não é o Código de Ética. Na verdade, o Código de Ética é importante que tem, é necessário que tem, exatamente para poder ter um padrão de comportamento na atuação profissional dentro dessa sociedade com diversos padrões éticos. Então, para isso que serve o Código. Mas o Código, para mim, para a minha atuação profissional, não faz absolutamente nenhuma diferença. Porque eu procuro, como cidadão, ser uma pessoa ética. Quer dizer, entender o que é que... E, muitas vezes, muitas... E isso não é uma coisa simples. Porque, se a ética é o compromisso com o reflexo de uma determinada moral, de um determinado costume, de uma determinada época, de uma determinada população, não necessariamente eu preciso concordar com isso tudo. Porque os meus padrões, eventualmente, podem ser diferentes. Eventualmente, eu posso ter uma conduta que não seja ética, em relação a esse padrão que, na verdade, na nossa sociedade, aqui no Brasil, cada vez mais se constitui. E aí, como é que se posiciona dentro de uma... dentro de um cenário desse? Então, eu tenho como... na verdade, princípio. Ter princípio já é uma grande coisa. princípios de ser correto, ser honesto, ser justo, ser humano. Isso tudo são... são... são pequenas... pequenas partes da composição de um cidadão. Junto com a moral praticada, com os costumes praticados, exercer uma boa ética. mas isso começa pelos princípios próprios de cada um. Então, muitas vezes, e os estudantes, principalmente, os colegas que estão chegando, às vezes, eles perguntam, mas o que eu... ou às vezes, até no exercício lá do cargo da comissão de ética, as pessoas questionam, perguntam, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? Na verdade, o poder ou não poder fazer, o padrão que vai se estabelecer, acho que está muito também vinculado à consciência de cada um. Então, Emmanuel Kant, um filósofo inglês, ele dizia que aquilo que você não puder dizer como fez, não faça. Isso nada mais é do que o exercício da consciência. É assim como a gente coloca, se tem dúvida se aquilo que você quer fazer está correto, não está, é ético ou não é, te põe no lugar daquele que vai receber aquilo que você vai fazer, se põe no lugar do outro. Quer dizer, é um exercício de consciência. É um exercício de consciência baseado numa constituição de parâmetros, de princípios e de padrões aceitáveis naquela sociedade que você vive. Então, para ser um arquiteto ético, precisa ser um cidadão ético, precisa ser um cidadão correto, um cidadão ético. Se tiver dúvida, te põe no lugar do outro. Se desconfiar que aquilo que está fazendo possa não ser o melhor, o mais correto, o mais recomendável, não faça. na verdade, a gente percebe que nós estamos falando aqui de coisas absolutamente simples, absolutamente simples, e que, via de regra, e, infelizmente, muitas vezes, a gente não consegue estabelecer isso como padrão de comportamento nas nossas relações, no nosso relacionamento, principalmente, de novo, quando a gente vive numa sociedade muito heterogênea, sob o ponto de vista cultural, sob o ponto de vista étnico, enfim, e que tem, e que desenvolve, estabelece diversos padrões éticos. Por exemplo, nós não temos dúvida que lá dentro do presídio central, aqui em Porto Alegre, por exemplo, o padrão ético desenvolvido lá não é o mesmo que nós desenvolvemos aqui, que nós temos aqui. Ou lá no Congresso Federal, e eu não estou fazendo aqui nenhuma relação entre o presídio e o Congresso, mas lá no Congresso, por exemplo, nós temos certeza que o padrão ético que é respeitado lá, que serve para aquele grupo, para aquele momento, para aquela situação, não é o mesmo que nós praticamos. Então, nós também vivemos nessa... nesse universo de diversos padrões e de diversas morais e de diversos costumes. Então, estabelecer através de uma regra é a tentativa de padronizar. Então, os arquitetos, enquanto profissionais, ele precisa atuar dentro desse padrão determinado pelo Conselho, que, aliás, também é mutável. Nós, por exemplo, no atual Código de Ética, o nosso atual Código de Ética, por exemplo, ele condena a prática da reserva técnica. O que é isso? É o profissional receber, daquele que vai fornecer um trabalho para o seu contratante, receber algum benefício dessa pessoa. Reserva técnica. Isso está lá. O nosso Código de Ética condena. essa prática. No entanto, há uma discussão, inclusive a nível de CalBR, que começa a ter um entendimento diferente sobre essa questão pontual. Isso significa dizer, e eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, se é melhor o que está hoje ou o que eventualmente possa vir. O que eu quero dizer é que mesmo a ética, ela pode mudar. Então, a gente precisa se enquadrar dentro desse contexto. mas eu acho que o mais importante disso tudo é a gente desenvolver, bem desenvolver a consciência, para se questionar se aquilo que a gente está oferecendo, se a forma como nós estamos nos relacionando é a melhor. e não é só para com o nosso cliente ou para com o ser humano, é para com o meio ambiente, é para com a sociedade. Será que as queimadas na Amazônia são um procedimento ético? Do ponto de vista da tomada de decisão, da defesa política, dessas políticas? Então, a relação, a nossa relação de trabalho, quando a gente eventualmente está desenvolvendo um projeto, nós não temos que nos preocupar apenas com o cliente que está demandando um serviço, nós precisamos nos preocupar com a legislação que nós temos que atender, nós precisamos nos preocupar com a relação disso que nós estamos fazendo com o vizinho do lado, com o vizinho do outro, com o da frente, com o de trás, com o bairro, com a praça, com a cidade. Isso é consciência, isso é cidadania, isso é ter princípios corretos, isso é ter uma boa moral e isso é desenvolver através disso tudo um padrão ético que possa ser exemplar e possa ser seguido. E isso é absolutamente fácil de ser feito. Agora, pressupõe que a gente tenha esses princípios, que tenha esse conhecimento e que tenha uma... Eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho uma coisa que é terrível para mim, chamada consciência. acho que a única coisa que me tira sono é essa danada dessa consciência. Quando eu faço alguma coisa que eu desconfio que possa não ser a melhor, eventualmente, depois de ter feito, inclusive, a consciência me termina. Enquanto eu não resolvo aquilo, eu não volto, não tento resolver, eu não consigo me tranquilizar. Aliás, no desenvolvimento profissional, e lá nos processos, as denúncias éticas que a gente, de processo ético, a gente julga, nós não levamos em consideração apenas o fato ou o produto do fato, nós levamos em consideração o comportamento do profissional diante daquilo. O que ele fez antes daquilo e o que ele fez depois daquilo também. porque, às vezes, o que acontece em denúncias éticas, em processos éticos, e que, às vezes, acontece no dia a dia, no desenvolvimento do nosso trabalho, são erros. Às vezes, a gente erra. E quando o erro é apenas um erro técnico ou por falta de capacidade, ou por... E quando é, esse erro é produzido por uma conduta antiética. Isso não é uma coisa simples também de fazer. Então, aliás, eu fiz questão de, na minha apresentação, colocar aquilo que é o que eu faço. Eu sou um arquiteto. Eu sou um arquiteto. Vivo da arquitetura, vivo do meu trabalho, já fiz, já atuei em vários segmentos, em várias possibilidades, aliás, essa é uma grande vantagem que tem a nossa profissão, nos permite atuar em diversos campos, e eu já atuei em muitos desses campos. E isso me trouxe uma vivência, uma experiência que eu procurei trazer para a comissão de ética. Porque também não é incomum que colegas, às vezes, se entendendo o dono da verdade, da moral, da melhor prática, tentem, às vezes, até execrar colegas por alguma situação que ele tenha vivido, que ele tenha passado. e nós, na comissão de ética aqui do Caldo Rio Grande do Sul, nós temos uma postura diferente. Nós somos arquitetos que têm atuação profissional, que conhecem os problemas que o arquiteto passa no dia a dia, que conhecem os problemas que são, que nascem da própria conduta do profissional e conhecem também os problemas que vêm do mercado, que vêm do outro lado, de lá para cá. Então, é importante, esse é o meu julgamento pessoal, mas é importante que nas comissões de ética dos conselhos, a gente tem essa visão para, de alguma forma, poder dar o melhor tratamento sob o ponto de vista da justiça que a gente está fazendo num julgamento ético, da justiça e do entendimento do que é efetivamente, isso não é uma coisa fácil, para ver o que é efetivamente uma má conduta ética ou que é uma situação que, às vezes, o profissional foi levado, o mercado levou, a situação enfim, tem várias formas. Mas a minha conversa era mais ou menos nesse sentido, dizer que a gente não veio aqui, veio aqui trocar ideia, tem algumas experiências que a gente pode colocar dentro da comissão e tal, mas é muito mais nesse sentido, de tentar desenvolver um pouco, aprender um pouco e nos questionar também, ver se a linha que a gente adota está correta, daqui a pouco a gente está errado. Então, ouvindo, ouvindo aí a fala dos colegas, a conversa de vocês, talvez a gente possa sair daqui um pouco mais rico, um pouco mais acertando um pouco mais a nossa prática, tanto de atuação profissional no mercado, quanto como conselheiro na comissão de ética do carro. bem, agora, eu acho que não está funcionando, está, está, o Beleza agora vai fazer as considerações a respeito da nossa palestra aqui, está, está, Alô? Está aí? Está ainda aqui? Alô? Está melhor. Deixa eu só... Está bom, está bem, pronto, está funcionando, não é? Bom, bom dia a todos, agradecer o convite aqui da participação do Congresso, agradecer a presença de todos vocês, na realidade, quando me falaram de poder participar de um debate sobre a questão de ética, eu fiquei pensando, pô, como é que nós vamos falar de ética hoje em dia, se cada vez que a gente abre o jornal é uma tristeza do ponto de vista ético, não é? A gente está vivendo na sociedade brasileira uma total desrespeito à ética da sociedade, à ética profissional, à ética entre as pessoas, então, discutir ética hoje em dia é uma questão extremamente complexa frente ao que nós nos deparamos todos os dias. Posto isso, nós temos que, de uma certa maneira, enfrentar o problema e saber como isso, dentro da nossa profissão, deve ser atendido. E eu fiquei pensando assim, o que é a ética hoje em dia? O colega estava comentando das diversas atitudes que hoje em dia a gente toma perante a sociedade e como isso se enfrenta do ponto de vista ético. Eu fico perguntando o seguinte, essa evolução da sociedade, principalmente na nossa área, vamos pegar o seguinte, o crescimento exponencial de profissionais. Nós temos hoje em dia, no Brasil todo, quase 700 escolas de arquitetura. como é que nós vamos enfrentar isso do ponto de vista ético e da formação desses novos profissionais? Muitos deles estão se formando sem o mínimo conhecimento do exercício profissional. Não tem nem noção direito do que é exercer a profissão de arquiteto urbanista. Como é que ele vai ter a perspectiva da relação ética da profissão? Então, essa é a primeira questão que a gente coloca. Eu ficava pensando em São Paulo, por exemplo, onde eu atuo, nós temos mais de 300 escolas de arquitetura. E aí nós pegamos o plenário do CAL São Paulo, ele contempla profissionais do Estado inteiro. Então, às vezes, vêm colegas das mais longínquas regiões. Então, extensão do Estado de São Paulo, você pega um colega na ponta do Estado lá que leva 10 horas para chegar até a capital. Então, como é que esse colega tem a visão profissional? E eu fico pensando o seguinte, como é que é a relação dele junto aos seus próximos, junto aos seus clientes? E o que é eticamente para ele e o que é eticamente para nós algo correto? Se a gente for ver, a relação ética nossa do exercício profissional passa, na minha opinião, por três, quatro aspectos. um, a relação do arquiteto com o seu colega arquiteto, seu colega profissional, é um aspecto. Outro, com o seu cliente, é outro aspecto. E outro, com o Estado e a sociedade. São esses três pontos, basicamente, que norteiam a atuação ética da nossa profissão. E aí eu fico pensando o seguinte, como que é a atuação hoje em dia de um arquiteto perante esses três campos de atuação? E aí a gente vai se deparar com algumas questões seguintes. Hoje em dia, o que a gente discute principalmente na profissão? A questão dos honorários. E aí eu fico pensando o seguinte, um arquiteto, nós temos hoje um parâmetro que é a tabela de honorários do CAL, que é apoiado por todas as entidades. Se um arquiteto está cobrando muito abaixo da tabela, ele está cometendo uma infração ética? Ele está errado? Nós precisamos discutir isso. Não, não é? Nós temos que saber é eticamente ele cobrar muito abaixo do que os outros colegas estão cobrando, aviltando o campo profissional? Essa é uma questão que a gente precisa saber. Porque são aspectos que a gente, às vezes, se depara dia a dia. São aspectos que a gente acaba enfrentando e tem que saber como que isso vai ser colocado. Eu já ouvi um colega falar, estou cobrando porque não tenho nada, tenho que pagar meu filho, tenho que pagar a escola, tenho que pagar a comida e tenho que cobrar pouco para poder fazer. E aí ele está cometendo uma infração ética? Nós precisamos discutir isso. Só para vocês terem uma noção, as tabelas de honorários que nós, arquitetos, temos, os médicos têm, os advogados têm, já foi julgada em última instância, e elas não podem ser obrigatoriamente de cobrança. Elas são valores referenciais. Por quê? Porque senão você define como restrição de atuação de mercado. Então, essa discussão dos honorários é uma discussão muito interessante para a gente fazer do ponto de vista ético do que é cobrar, como isso deve ser cobrado. E aí associo diretamente um outro aspecto que é o seguinte, e a reserva técnica que a gente fala tanto? Não é? Como que isso deve ser enfrentado? Será que é certo um profissional ganhar do fornecedor do material um dinheiro a mais para ele indicar aquele material? Hoje, um dos maiores embates que nós estamos tendo na profissão é essa discussão. Está correto um profissional receber a mais de um fornecedor para que ele possa indicar aquele material no projeto daquele cliente? Muitas vezes, sem o próprio cliente estar sabendo. Ah, não, mas a gente tem que ganhar muito pouco e tal. Mas será que é? Eu fico pensando isso. Você vai no médico e o médico chega e fala assim, vai aqui nessa farmácia, lá você compra esse remédio aqui. Você já fica meio... Então, assim, esse tipo de discussão, mas isso está sendo um embate muito pesado para a profissão. Muito pesado. eu, quando era presidente do Costa Porto, recebi vários colegas arquitetos de associações, principalmente do interior do Estado, dizendo que o Cal não poderia fazer a cobrança que estava fazendo com relação a esse tipo de atitude. Então, assim, no dia a dia, a gente enfrenta uma série de aspectos que são eticamente questionáveis e a gente, às vezes, não se depara com isso de uma maneira efetiva. Então, se nós formos ver como isso deve ser atendido, eu gostei muito da definição que o Rui Nero colocou do Kant, dizendo não faça nada, como é que é o termo que você usou? O que não puder dizer como fez, não faça. Então, é um pouco isso, quer dizer, como é que a gente vai fazer algo que a gente tenha vergonha ou precisa esconder como é que deve ser feito. Então, assim, esse, na minha opinião, é o maior embate, quer dizer, a questão dos honorários, a questão da reserva técnica. Nós temos enfrentado cada vez mais, hoje em dia, processos nas justiças contra arquitetos, principalmente decorrentes de suas relações com seus clientes. Então, arquitetos que se comprometem a fazer um serviço, não o executam de maneira correta, entregam ele incompleto. É um número muito grande. Lá em São Paulo, a gente tem enfrentado isso de uma maneira muito evidente. A má formação tem decorrido péssimos serviços de relação com o cliente. E muitos clientes estão acionando o conselho, às vezes até de maneira errônea, achando que o conselho vai resolver as questões de caráter civil, e não é papel do conselho resolver isso, isso ele tem que tratar na justiça, mas é papel do conselho resolver a questão ética de relação do profissional com o seu cliente. Isso tem aumentado consideravelmente, e nós temos que saber atingir isso. Desde a formação do CAL, que todos nós nos esforçamos para que ela se realizasse, ocorreram, primeiro, um desconhecimento da profissão com relação às suas responsabilidades, e hoje em dia, cada vez mais, um desconhecimento no seu exercício profissional. Lá em São Paulo, nós tivemos uma oportunidade, aí entro, por exemplo, de um outro aspecto, que é a relação do arquiteto com a sociedade e com o Estado. O primeiro profissional caçado no CAL. Ele foi julgado lá no nosso conselho, era uma profissional arquiteta que, para poder coordenar um curso de arquitetura, produziu um diploma de doutorado falso. Então, essa arquiteta teve que apresentar o diploma no conselho para poder assumir o cargo de coordenadora desse curso, e, quando apresentou o conselho, foi detectado que o diploma era falso. E, se não me falha a memória, da USP. É, exatamente. O diploma era falso. Então, vejam só vocês, quer dizer, a que ponto nós chegamos. Eu estava comentando ontem, até com os colegas, em São Paulo, nós temos, por mês, três a quatro diplomas falsos detectados. Eu chego, porra, vai fazer diploma falsa de arquiteto, vai fazer de médico, de advogado, mas de arquiteto, coitado do cara. Então, três ou quatro diplomas falsos por mês de arquiteto. Essa daí foi um diploma falso de doutorado. Então, foi a primeira profissional caçada no nosso conselho. Teve o julgamento, teve toda a justificativa, a profissional justificando que recebeu, não sabia que era falso. Uma série de questões. Então, a gente tem que saber exatamente no dia a dia da nossa atividade, como essas interferências vão se relacionar. Eu fico sempre me perguntando o seguinte, e aí, quero entrar num outro aspecto do profissional com o seu profissional. Quanto nós não vemos, por exemplo, se você está fazendo um projeto, chega um outro profissional e fala, olha, eu faço melhor esse projeto e apresenta ao cliente com preço menor ou até o mesmo preço, mas dizendo que é uma qualidade melhor. Ele está incorrendo de uma falsa ética. Isso acontece frequentemente no nosso dia a dia. O que a gente precisa saber é como essa situação tem que ser enfrentada do ponto de vista de conselho. Porque eu recebo muita consulta de vários colegas, o cara está aprontando comigo, o cara está não sei o que, mas chega lá no conselho e eu não consigo fazer nada. Existe um erro muito grande das pessoas de falta de documentação e comprovante. Esse é o grande problema das comissões e dos processos nos conselhos. A pessoa entra lá simplesmente com uma denúncia achando que aquilo é suficiente para, como se diz, resultar num processo ético, num processo em termos do conselho. Isso tem que estar documentado. Não adianta a sua palavra. Tem que ter testemunho, tem que ter, eventualmente, documentação. Então, assim, no nosso dia a dia, uma série de situações que têm que ser enfrentadas. Como é que deve ser a relação de um profissional com outro profissional? Ele tem direito de pegar um projeto de um outro cliente, de um cliente, sabendo que um outro profissional está desenvolvendo? Eu tenho visto isso com uma frequência cada vez maior hoje em dia, é um desrespeito da relação. A nossa atividade, como toda a sociedade hoje em dia, tem se transformado cada vez mais em uma atividade individualista. a pessoa não tem mais nenhuma relação com entidades profissionais, com a sociedade. Ele pensa no seu dia a dia, na sua atividade. Isso tem ocasionado uma série de atitudes, às vezes, achando algo que, eticamente, não é correto, mas a sua formação acha que é. Então, assim, o que eu quero, eu acho que, e a gente precisa cada vez mais, é associar muito dessa atividade ética da profissão relacionada ao seu exercício profissional. Quantas vezes a gente vê na profissão pessoas, de uma certa maneira, tirando partido da sua função eventual no Estado para usufruto de uma atividade profissional. é correto? O nosso Código de Ética, a nossa legislação, coloca que o profissional ligado ao Estado não pode exercer a profissão dentro da sua área de atuação no Estado. E a gente sabe que frequentemente existe isso, ou seja, o cara que aprova projeto apresenta outros projetos para poderem serem aprovados. Então, a gente tem enfrentado isso no dia a dia da profissão de uma maneira crescente. E eu acho que nós temos que ser cada vez mais rígidos. Nós, arquitetos, sempre empurramos um pouco com a barriga essas situações. Não precisamos, deixa assim, não sei o quê, e tal, e tal. Nós temos que ser mais rigorosos com isso. Nós temos que assumir essa responsabilidade de tentar fazer com que os profissionais assumam os seus riscos no seu exercício profissional. Nós temos ampliado consideravelmente o campo de atuação nosso, cada vez mais ampliando não só a área de atuação na área de projeto, mas também na área de execução das obras. Isso tem infringido a nós, profissionais, uma responsabilidade cada vez maior perante ao cliente e perante à sociedade. Isso implica uma série de questões. Tem um outro profissional, por exemplo, logo que nós criamos o conselho, aconteceu em São Paulo um desastre muito grande. Estavam construindo uma loja e essa loja desabou, matando seis pedreiros na obra, ocasionando um dano muito grande e, quando foram ver, o responsável técnico era uma arquiteta. Aí, a arquiteta, na época, foi procurada pela imprensa no dia seguinte, mas eu só assinei o negócio, eu só assinei, eu nunca fui lá, eu só assinei o negócio que estava sendo tocado por um cara que não era nem profissional, nem arquiteto, nem engenheiro. E tinham sete mortes nisso daí. E, quando isso chegou a julgamento, nós tivemos um problema extremamente complicado, porque o acidente ocorreu logo na formação do CAL, e nós não tínhamos o nosso código de ético totalmente aprovado. ela só pôde ser julgada pela lei. E, na lei, a pena ser imposta era muito menor do que depois foi colocada no código de ético. Ela não pôde ser caçada, ela não pôde ser adomingão. A suspensão máxima que ocorreu era um ano de suspensão com sete mortos no seu currículo. Então, o que nós precisamos ter é saber como é que essa relação profissional com a sociedade vai se aprofundar para que a gente evite situações dessas. E, assim, quando eu digo de ser rigorosos, nós temos, quando eu disse logo de cara que nós temos visto no jornal cada dia mais absurdo, isso reflete na sociedade, reflete na nossa profissão. Essa questão de saber enfrentar as questões dos honorários, na minha opinião, hoje em dia é o mais problemático. É evidente que a gente não pode ter uma, como se diz, um valor único para todo mundo. Existe diferença de formação, existe diferença de conhecimento, existe diferença de experiência, mas nós temos que enfrentar essa diversidade de valores também que são colocados, essa diversidade de intervenções que são colocadas na profissão de como esse profissional vai apresentar um projeto a um cliente e depois outro profissional intervém nesse processo de maneira irregular e acaba sendo contratado. Então, são aspectos que no dia a dia, é isso que eu queria chamar mais atenção nesse debate de hoje, é o seguinte, como no nosso dia a dia nós podemos, através da ética, fazer com que a nossa profissão se desenvolva de uma maneira mais positiva. Acho que essa é a grande questão. O crescimento exponencial que nós estamos tendo da nossa profissão vai fazer com que esses problemas cada vez, cresçam cada vez mais. E a gente vai ter que enfrentar isso de uma maneira extremamente positiva, porque, senão, nós vamos decorrer numa sistemática que é um total descrédito da profissão. se vocês forem ver, todas as profissões sofrem disso, todas, médicos, advogados, engenheiros, mas a gente tem que, de uma certa maneira, saber como conduzir para que fazer com que o código de ética seja o nosso aliado. Hoje em dia, as pessoas desprezam isso, infelizmente. Eles não têm essa preocupação, porque eles encaram isso como uma coisa negativa, visto o grande debate que teve na profissão e ainda está tendo com relação a essa questão da reserva técnica. Uma parcela pequena defende, uma parcela grande acha que é um absurdo ficar o cal fazendo esse tipo de coisa. E eu fico sempre me perguntando o seguinte, quer dizer, como é que a gente pode defender um dinheiro que é dado por um fornecedor para que você indique esse produto? É um negócio complicado e a nossa profissão tem tido isso de uma maneira complicada. Eu acho que a gente precisa avançar, não só nessa questão, porque eu não estou dizendo para a gente ser rigoroso nisso. Eu quero ampliar cada vez mais o debate para a gente encontrar uma solução. Eu acho que é essa a questão. Como é que nós vamos encontrar uma solução para que a gente possa reduzir essas nossas infrações éticas, mas, ao mesmo tempo, que a gente possa fazer com que o profissional tenha uma formação cada vez maior de saber enfrentar esses problemas? Bem, eu acho que as questões foram bem colocadas e levantadas questões que merecem alguma participação nossa em termos de tentar, pelo menos, iniciar alguma discussão a respeito desse problema ético. Então, eu colocaria a palavra agora à disposição dos que estão na plateia para algumas perguntas e algumas questões que a gente eventualmente possa discutir aqui. Beto. Eu vou fazer uma observação em cima do que o Beleza terminou. O que me parece complicado é o corolado disso aí. O arquiteto especifica o material porque ele é o mais adequado ou porque ele vai ganhar algum dinheiro em cima disso? Isso é uma pergunta central que eu acho que isso aí compromete um posicionamento ético. Agora, convenhamos que é extremamente difícil hoje as pessoas terem posições éticas numa sociedade que está primando pelo antiético, pelo ódio. Mas é uma sociedade do ódio hoje. As pessoas estão se matando aí. Então, isso é uma coisa extremamente complicada. Existem alguns trabalhos e aí, por conta disso, eu descobri umas coisas interessantes. Vou colocar isso só em termos de curiosidade. regularização fundiária. Grilagem. Muitos documentos são falsificados e envelhecidos. Aí eu fui saber a história da grilagem. A grilagem é porque o início disso era pegar um documento, botar numa caixa cheia de grilo e o documento ficava bem amarelinho. Era o envelhecimento do documento para atestar que era um documento que ele era um documento antigo. Isso se fez muito. Essa história de grilagem no Nordeste parece brincadeira. Não sei para o lado de cá se é muito diferente. Uma outra questão só para... Aliás, duas. Uma diz respeito uma entidade ou um cliente ali contrata um arquiteto para fazer um projeto de um hotel ou de um hospital, isso passa por algum aparelho de estado para aprovação. E tem gente que tem mais facilidade em aprovar esses projetos. Isso aconteceu em Fortaleza, tranquilamente, mais de uma vez que a gente tem conhecimento. E uma última questão, também em cima disso que vocês colocaram, se é difícil hoje, pela questão do ensino, você fazer com que professores já incultam no aluno essas questões relativas à ética. quando eu entrei na Escola de Arquitetura, existiam 11 escolas de arquitetura no Brasil. No Ceará, hoje, tem 14. Então, já havia o que o negócio... E o que está acontecendo, por exemplo, no Ceará, é que arquitetos recém-formados assumem o ensino e a titularidade de algumas cadeiras sem ter, com todo respeito, nenhuma experiência profissional. Eu acho isso extremamente complicado. Eu acho que ser professor é uma coisa que não pode ser assumida por alguém que nunca exerceu nenhuma atividade profissional. Então, essa relação fica muito difícil e muito complicada. Mas, daqui a pouco, nós vamos chegar a uma situação em que nós não vamos mais tanto formar arquitetos, vamos formar professores. A gente recebe o diploma hoje e amanhã ele é professor. convenhamos que é uma discussão complicada. Ele tem direitos? Tem. Para começar a carreira, tem. Agora, está certo? É correto? E aí você chega a esses todos absurdos que são coincidos. Eu, particularmente, acho que o problema central dessa discussão sobre reserva técnica reside nisso. Você está especificando porque é o melhor material para resolver o seu problema ou você está especificando porque o fornecedor vai lhe pagar alguma coisa? É complicado. eu acho que mais algumas questões que, eventualmente, o pessoal queira colocar aí, a gente podia ouvir e aí depois, então, os nossos palestrantes aí podem também colocar. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Alberto, sou de Santa Catarina, ex-CAL. Então, eu queria só contribuir aí também para os nossos palestrantes uma reflexão um pouco além da nossa temática aí hoje da ética profissional, que é e que tem a ver, mas é com o futuro da profissão. Eu gostaria de colocar esse ingrediente. Eu vejo concordando com todos os palestrantes que nós, às vezes, a gente fica rondando temas antigos, essa questão dos honorários, desde que eu era estudante, a gente não sabe cobrar. Vem sempre essa coisa e lá, quem participa de grupos de WhatsApp sempre vai ter alguém lá quanto é que eu cobro isso, como é que eu faço aquilo, então parece uma coisa assim que não se esgota nunca, essa dificuldade e esse tema a gente não vê em outras profissões, com tanta frequência, pelo menos, nessa angústia. Outra questão é, então essa é uma questão que foi tocada, a questão dos honorários, acho que a gente tem de uma vez, porque o que acontece? A nossa tabela de honorários, que ela foi super bem elaborada, mas ela é complicada demais. e mesmo o Rui vale para o nosso código de ética, na minha opinião. Quando você coloca que é questão de alguns princípios, eu também acho que quando a gente complica demais, a gente quer descer na minúcia de regular todas as relações possíveis, a gente acaba justamente criando muito mais problemas, porque é impossível na sociedade atual que varia tanto hoje, com uma velocidade enorme, exponencial, a gente querer fazer todas essas regulações através de dispositivos legais, tanto na relação profissional como nas questões de cunho ético. Às vezes tem que separar mesmo se foi um problema de exercício profissional ou se foi um problema ético. Então, sai da comissão de ética, vai lá para a comissão de exercício profissional. Então, até nisso é complicado. Bom, mas eu estava falando do futuro da profissão que eu gostaria de ouvir um pouco, que eu acho que até esses são temas menores, são problemas menores que nós estamos tendo hoje. Por mais que eles nos atormentem, beleza, e enchem o calde de burocracia, eu vejo que nós estamos precisando, aí eu estou falando, colocando uma questão para o CAU-BR, de que nós temos que discutir e avançar para a questão do futuro da profissão. Como vai ser o futuro da profissão? Se nós ficarmos tentando discutir de novo honorário, ética, se a reserva técnica é isso, é aquilo, se pode, se não pode, a gente vai ficar aquela coisa inserando o mesmo lugar o tempo todo. E o que está vindo aí, não só pela sociedade como um todo, mas está vindo também por outros meios, que é realmente um, provavelmente, e aí no caso nosso, de Brasil, quase que um tsunami aí que pode abalar o futuro das profissões com muita seriedade, dos conselhos profissionais ou da extinção dos conselhos profissionais ou de uma desregulamentação total da profissão ou da permanência de alguns conselhos. então eu gostaria só para fechar, justamente de colocar essa questão dentro do tema, tanto de honorários, ética, que perpassou por aqui, a questão do futuro da profissão, como que nós vamos se preparar para ir além desses temas que a gente, que nos atormentam tanto, mas eu acho que a gente tem que nos preparar para discutir se ainda vai existir arquiteto no futuro. E o que nós faremos daqui a alguns anos. E esses anos estão chegando. O Cotinho está se comichando aí ou está pedindo a palavra? Então vamos, o Rui queria fazer uma intervenção antes. Hein, Rui? ou tu estava querendo já... Não, na verdade era tentar responder um pouco das colocações, não sei se é o momento. Eu vou... A minha reserva técnica, primeiro, isso, eu acho que a posição que o Conselho, principalmente, precisa tomar em relação a isso, em função de algumas manifestações que às vezes ouçam, ou da própria... A própria campanha que o CalBR fez lá no ano em 2016 ou 2017, eu acho que foi um tiro no pé. Na verdade, foi dizer para a sociedade, mostrar para a sociedade, primeiro, de forma equivocada, uma prática dos arquitetos. reserva técnica não é uma prática dos arquitetos. Reserva técnica é uma prática do mercado. O mercado desenvolve essa prática que, entre os profissionais que atuam, passa pelos arquitetos, mas isso não foi inventado pelos arquitetos. Isso não é uma prática dos arquitetos, é uma prática do mercado. E isso é fundamental que a gente tenha isso claro, até para saber como enfrentar essa realidade. Segundo, é muito simples. Se eu sou contratado, e, aliás, a minha régua, tanto para reserva técnica quanto para honorários, para qualquer... Na verdade, a régua é a qualidade do serviço prestado. Essa é a régua. Quando nós falarmos de honorário, como que eu vou tentar propor, padronizar valores de honorários para um escritório de arquitetura que atua em Porto Alegre, em São Paulo, com sete arquitetos, oito estagiários, mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê, com o valor de honorários cobrado ali, pelo valor de honorários cobrado, por exemplo, aqui na minha cidade, aqui do lado, de Alvorada, onde o poder aquisitivo da população é ínfimo, onde é de um arquiteto que eventualmente se formou e precisa trabalhar e começa a trabalhar em casa com o seu computador, evidente que é uma diferença de custo. Existe uma diferença de custo que está relacionada à realidade regional, à cidade, ao tempo de formação, ao tamanho do escritório, é uma série de coisas. Por isso que a régua deve ser o serviço prestado. A qualidade do serviço prestado tem que ser a mesma. E é evidente que a gente sabe que aquele que pratica preço vil, ele eventualmente ou na maioria das vezes ele não consegue apresentar ou prestar um serviço de qualidade. Mas a régua é a qualidade e não o valor do honorário. Essa é a minha visão sobre isso. A reserva técnica, como que eu sou contratado, e veja que a minha, eu falo sempre do ponto de vista da qualidade do serviço prestado. Como que eu sou contratado por alguém e só sou contratado por duas razões. Primeiro, porque quem me contratou não sabe fazer o que eu faço e segundo, porque a lei não permite. é só por isso no Brasil que nós somos contratados. Nós não temos no Brasil a cultura da arquitetura, do serviço do arquiteto na sociedade. Nós somos contratados por essas duas razões, porque a lei obriga e porque aquele que quer fazer não sabe fazer, então nos traz. Então, como que eu vou e deposita nessa relação, deposita em mim a confiança, deposita em mim a confiança de fazer com que ele tenha um bom serviço prestado, que os materiais que serão fornecidos sejam de boa qualidade ou da qualidade que eu especifiquei e que os serviços desenvolvidos sejam de qualidade. Como que aquele que me paga para fazer isso, como que eu recebo de alguém na confiança para fazer isso e eu recebo também daquele de quem eu tenho que fiscalizar para que forneça isso que eu recebi daquele que me contratou. é simplesmente isso. Não há como eu ser contratado para prestar um bom serviço e garantir a qualidade do serviço do material ser contratado e receber de quem vai fornecer. Porque se aquele que fornecer não fornecer em boa qualidade aquele material e eu for reclamar, ele vai me dar um tapinha nas costas. Nós somos parceiros. É isso. É isso. Podia falar um pouco mais. Pegando o gancho um pouco por aí, eu queria chamar atenção a essa questão da qualidade que eu acho que passa um pouco do que o Luiz Alperto falou, que é como nós vamos pensar o futuro. Eu acho que a qualidade, sem dúvida nenhuma, é um aspecto a ser pensado. Você vai ter um número muito grande de profissionais, o que vão fazer e tal. Eu, quando era presidente do IAB e quando era presidente do CAL, tive a oportunidade de impugnar várias licitações quando faziam a contratação do escritório de arquitetura e cobravam o projeto. E aí você tinha preços muito díspares. Então, como é que um cara podia cobrar cinco e o outro quinhentos? Porque não tinha o parâmetro do que é a qualidade, infelizmente. O que é a qualidade de um projeto? O único parâmetro que a gente tinha e o que eu fazia constado aí no edital, cobrava, é a norma brasileira NBR 13.531 e NBR 13.532 que é a norma brasileira de projeto e o que se compõe isso. Ela está sendo refeita hoje em dia, eu acho que está piorando, mas, de qualquer maneira, ela ainda está em vigor. Ela diz lá, projeto tem que constar isso, 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 isso. E aí é um parâmetro bastante interessante para você qualificar. Olha, se todos alcançarem essa qualidade, nós podemos ter uma equiperação de preços, esse tipo de coisa e tal. E aí passa para essa questão da formação, o que vai ser para frente e tal, porque senão a gente fica discutindo, não tem como comparar honorários, não tem como comparar nada nessa área. Então, o que a gente precisa é saber exatamente como que esse processo vai qualificar melhor a profissão. Tudo isso que a gente discute, o código de ética, é como que a gente vai valorizar mais isso. Quando eu falei, e o Beto colocou aqui a questão da reserva técnica e da outra questão, eu estava pensando o seguinte, eu já vi também o código de ética ser usado de maneira errada no intuito de privilegiar determinadas situações. Vou dar um exemplo para vocês, interessantíssimo. Lá em São Paulo, começou a aumentar frequentemente denúncia da prefeitura e de funcionários da prefeitura contra profissionais, dizendo que aqueles profissionais assinaram um projeto na prefeitura e quando foram fazer o Habits, o projeto estava diferente e ele atestou que aquele projeto estava igual. A gente começou a achar estranho isso. Aí fomos verificar o que estava acontecendo. alguns fiscais da prefeitura pediam dinheiro porque a gente sabe que como profissional nunca fica exatamente igual ao que se aprovou. Tem lá uma coisinha, uma coisa diferente, uma outra coisa, são pequenas coisas. E você assinou que estava lá tudo igual, não sei o que e tal. Aí o fiscal vai lá na obra, vê que estava errado e pede dinheiro para o profissional. E o profissional se recusa a dar, eventualmente. E aí o que acontece? Eles denunciam o profissional dizendo que ele assinou um projeto diferente da realidade. E isso, obrigatoriamente, é aberto a um processo ético e tem toda a decorrência disso daí. Então, ele é usado de até maneira errada para justificar uma outra situação, que é absurda. Então, a gente enfrenta no dia a dia situações completamente irreais. A gente viu que estava aumentando isso e começou a ver que tem alguma coisa errada. e aí fomos ver que eram profissionais que tinham cobrado propina para o cara para poder passar uma irregularidade, que era, às vezes, pequena nisso. E aí a gente percebe o seguinte, como a nossa profissão, quer dizer, se você for ver, médico não tem que ficar provando uma série de coisas, advogado. E a gente tem, o nosso dia a dia é uma burocracia permanente de situações que a gente enfrenta para saber, para poder exercer a profissão. Então, o que nós temos que enfrentar e vai aprimorando cada vez mais é como essas situações poderão reverter em legislações mais, como se diz, efetivas, situações melhores. Nós estamos discutindo lá em São Paulo, hoje em dia, e isso passa por todas as cidades, quando a gente tem que aprovar um projeto, é um inferno na vida da gente, demora meses, anos e tal para poder aprovar. E hoje em dia a gente está discutindo até um determinado nível autodeclaratório. Você entrega um papel e fala assim, eu atesto, como profissional, que estou fazendo corretamente esse projeto, tem isso de recuo, tal, 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 e está criando uma baita discussão nisso de como isso pode eventualmente ser útil ou até não ser, porque é uma responsabilidade e cada vez mais, tem muitos arquitetos que não querem assumir essa responsabilidade, tal, tal, tal. Então, essa situação de como essas questões profissionais, como as questões éticas vão ser enfrentadas, eu acho que nós estamos sentindo uma mudança na profissão muito grande, muito grande. O número de profissionais que a gente tem formado tem sido exponencialmente grande. Só a gente considerar, nós não estamos todas as escolas formando profissionais, mas vocês imaginem que daqui a pouco dessas 600, 700 escolas no Brasil todo começarem a formar todos os profissionais, a quantidade de arquitetos que vão estar aí no mercado completamente despreparados, sem noção nem de ética, nem de formação profissional, nem de capacitação. como nós vamos estar enfrentando isso? A sociedade vai contratar profissionais e não saber como é que vai ser colocado isso. Ontem eu estava em um debate que estava discutindo ensino à distância e o advogado das entidades mantenedoras que estava defendendo o ensino à distância fez uma observação muito interessante lá em determinado momento, que diz que estava tendo um debate com o Conselho de Enfermagem. Daí uma enfermeira chegou com um catéter grandão e falou assim, você ia deixar uma enfermeira formada à distância por esse catéter em você? O cara falou, eu não, né? O cara formou essa distância, é claro que não, então, e aí o cara falou assim, você vai deixar um arquiteto formado à distância construir um prédio de 20 anos e você ia morar no apartamento lá no 30º andar. Então, assim, essa questão da profissão é muito doida nessa relação, e como que isso vai enfrentar no dia a dia. Bom, a palavra ainda está à disposição. Botinho. Bem, antes de mais nada, eu quero me desculpar por ter chegado um pouco atrasado, ter perdido a grande abertura do Davi. Então, eu assisti os outros dois e mais as intervenções. Mas eu tinha esquecido que os gaúchos têm esse horrível hábito da pontualidade, e me atrasei um pouco. Eu queria fazer uma divagação um pouco mais genérica, eu observo um cidadão mais antigo, mas nada eu não me apresentei, eu sou o Coutinho, um arquiteto ex-gaúcho, exilado em Brasília há 50 anos já, mas sem perder o contato com as raízes que me geraram. Bem, eu tenho observado que, nesse contexto mais geral, o problema da ética, na verdade, ele estapola a ética da proposta. Estabelecer esses parâmetros mais amplos para a gente poder situar devidamente as exigências técnicas dos grupos. Hoje em dia se fala muito na crise econômica, na crise política, na crise disso, na crise daquilo, mas quando a grande crise, na verdade, é a crise de ética, é a crise que estabelece as direções, os limites, os parâmetros para todas as demais atividades, todos os demais campos da vida pública. E não se discute muito isso. Hoje em dia, a ética parece que parte de sábios nacionais. Será que o Supremo Tribunal é ético, é justo, que está em condições de exercício de papel? Será que o Senado Federal... Na verdade, a ética tem que partir de princípios consensuais da sociedade, e não confundir a sociedade com a comunidade, ou com os interesses das corporações. A sociedade é um conjunto de relações, de indivíduos, que estabelece os limites de comportamento, de conduta, de ação de cada um deles. E aí é o reino da ética. E é aí que nós temos que estabelecer, então, os códigos profissionais, a legislação profissional, além da legislação e dos códigos mais amplos. Eu acho que se fala muito de código de ética da profissão, esquecendo que esse código de ética, ele reúne um conjunto de interesses, de conveniências para o exercício da profissão de um grupo corporativo. São normas para que as pessoas não devorem umas às outras, para que se estabeleçam limites da liberdade individual dentro da liberdade coletiva. Eu gostei muito da colocação que fez o colega, que ele estabelece uma ele estabelece uma categorias que as relações com os colegas, as relações com o cliente e as relações com a sociedade. É evidente, isso aí define o universo da ética dentro do qual nós somos um pequeno corpo comparado com outros corpos maiores e temos que estabelecer relações de interesse com todos esses corpos. É preciso também estabelecer uma distinção entre a ética que é esse corpo maior e a moralidade. Tem certas coisas que nós chamamos de ética que não passam de princípios morais ou princípios de honestidade simplesmente. Tem coisas que são citadas com transgressões éticas que são vigarices, são fraudes, são atitudes criminosas às vezes dentro das corporações, inclusive da nossa corporação de arquitetos. Então, eu vejo certas coisas e não é de hoje, eu sou um, talvez, o mais antigo aqui entre nós. Comecei a exercer a minha profissão aqui em Porto Alegre e naquela época que eu assisti e naquela época está gravando, está gravando, está gravando, Cotinho, tem que, porque... virão telefone e todo mundo tem que ser. É. É. Eu estava dizendo que eu comecei aqui em Porto Alegre a exercer a minha profissão, ainda jovem, acredite, mas eu já fui jovem um dia, apesar das barbas brancas. Eu acho que nós, não é saudosismo, mas me parece que nós éramos mais rigorosos nessa época com certos princípios éticos. Essas relações, por exemplo, do profissional com fornecedores de materiais, de serviços, eram tidas assim como sagradas. eu lembro de uma ocasião que eu especifiquei, até no trabalho de arquitetura de interiores, certos móveis como recomendáveis para aquele espaço, e o vendedor, que era um velho conhecido, que tínhamos boas relações, ele disse, bom, se o senhor efetuar essa indicação, o senhor terá tantos por cento de comissão. e eu me escandalizei com aquilo, aquela proposta crua, uma cara de pau, o senhor terá tantos por cento. Eu disse, não, meu amigo, eu já estou sendo pago pelo meu trabalho, pelo cliente, se você puder me dar esse desconto, transfira isso para o cliente, que é quem está pagando a mim e os móveis. E ele se escandalizou, mas como? O senhor não aceita ser tão comum? E aí me citou alguns colegas até famosos que procediam dessa maneira. Eu digo, mas não é possível, isso não pode acontecer, eu ser pago duas vezes pelo cliente e pelo fornecedor, isso não é honesto, em primeiro lugar. Não é honesto, não é que não seja ético. Hoje em dia é um procedimento comum, parece que já é aceito como um procedimento ético, um procedimento difundido, esse de receber dos fornecedores. às vezes até o pagamento do projeto inteiro. Tem fornecedores que eu conheço que oferecem projeto gratuito. O senhor não precisa pagar o projeto, nós pagamos o projeto desde que compre o nosso material, evidentemente. Isso é desonesto, isso é fraude. Isso aí é contornar a legislação também, a legislação nem sempre é ética, é preciso a gente ter em conta isso, foi citado aqui, a legislação nem sempre é justa e nem sempre é ética, haja visto as decisões do Supremo Tribunal, que deixam muito a desejar, aliás, em todas as instâncias, até a superior. Então, é preciso, me parece, criar a consciência ética coletiva, onde as pessoas se respeitem, onde as pessoas sejam solidárias, e onde as pessoas construam coletivamente os comportamentos que estabelecem as direções profissionais. Então, essa é uma reflexão que eu faço continuamente desde essa época, e que, apesar de ser professor, ter sido professor durante muitos anos, e aí, como dizia, até o Beto, quando falou, me lembrou uma frase que o Niemeyer usava muito, que ele dizia, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu acho que o didatismo é um resumo de uma experiência adquirida ao longo de uma prática que inclui a prática profissional. Concordo inteiramente. É preciso ter exercido a profissão um dia, ter se preparado para poder transferir essa experiência às gerações mais novas. Mas essa reflexão é necessária de ser feita a partir de uma visão coletiva dos seres humanos. Hoje em dia, o sistema impõe, determina um comportamento individualista, egocêntrico, egoísta, narcisista. Enfim, nós estamos vendo isso nos ossos homens públicos, estamos vendo isso em algumas universidades, inclusive, que deveria ser a nata, a elite da sociedade, do conhecimento de utilidade coletiva. Então, o código de ética, concordo que ele tem que existir, mas o código de ética, cada categoria profissional tem o seu, os jornalistas tem o seu, os comerciantes, para mim, por exemplo, não serve o código de ética da Fiesp, e dos comerciantes, dos industrialistas brasileiros, dos empresários, de um modo geral, que é absolutamente discutível e, às vezes, pernicioso. Nós não podemos atuar exclusivamente dentro das regras do mercado, evidente que nós não podemos ignorá-las, essas regras. mas não podemos nos subordinar de modo nenhum a essas regras de mercado, que está corrompendo, inclusive, as categorias profissionais, e servindo de argumento. Mas é o mercado, é o que a gente ouve. Se está agindo errado, mas é o mercado que determina. Não, o que determina é a nossa consciência. O que determina são os nossos critérios. E é preciso estabelecer essas distinções sobre, que eu volto ao ponto, ética, moralidade, honestidade, e distinguir que, às vezes, não se trata de pequenos desvios, de pequenas transgressões, mas que são verdadeiras vigarices que acontecem no meio profissional, de colega para colega, de colega para cliente, de cliente para profissional também existe, e dentre os membros da sociedade, que é aquele que passa a imperar a lei do mais forte, a lei do que pode mais, e nós vamos parar de volta à barbárie. Aliás, já há pesquisas que estão sendo feitas na Universidade de Stanton, na Califórnia, que constataram que há um emburrecimento geral da humanidade, exatamente porque estão se perdendo aqueles valores essenciais. E diz que é verdade isso, são pesquisas não conclusivas, mas diz que o QI da humanidade está baixando, considerado amplamente por várias amostragens. Então, nós não podemos aceitar isso como um determinismo da nossa época. Temos que reagir, eu acho que aqueles que ainda se preocupam com essas questões têm de reagir e reagir coletivamente, solidariamente, baseado em princípios de comportamento humano e não nessa selva do individualismo que visa a fama e o enriquecimento apenas. Eu me desculpe se eu me estendi demais, mas eu não podia deixar de colocar essas questões. Quando eu vi esse tema de ética profissional, eu digo, é lá que eu vou hoje, e motivado também pela presença dos amigos aqui, o Davi, o Beto, etc., que são velhos companheiros. Então, talvez sejam palavras superadas pela idade, mas há quem diga que está fora de tempo, está superado, porque esses valores já não vogam mais. O que vogam hoje é o mercado. Obrigado. Bom, eu não sou tão rígido como o Beto falou sobre o Luiz Antônio aí, e a palavra ainda continua à disposição, mas eu, de qualquer forma, não vou me furtar também, e eu estou louco para falar também aqui. Então, eu gostaria de uma questão que me preocupa muito e que é uma preocupação de todos aqui, esses problemas que foram levantados a respeito da responsabilidade profissional que o Beto colocou e que o Beleza colocou a respeito da questão dos honorários. Eu tenho para mim que essas questões, elas só serão resolvidas na medida em que os arquitetos, primeiro, depois a própria sociedade, porque eu acredito que ainda os arquitetos ainda têm algumas dúvidas a respeito, é de que a arquitetura é obra construída e que, em sendo uma obra construída, tem um processo que se chama projeto e que, infelizmente, ele é muito mal entendido, até porque essa história da NBR, que faz, que tenta padronizar o desenvolvimento de um projeto, que eu não acredito que tenha alguma maneira de poder escrever sobre como é que se desenvolve esse processo ao longo de todo, ao longo do início, que é a concepção desse projeto, até a materialidade que é a arquitetura. Então, o que acontece, vem acontecendo com as nossas tabelas de honorários, é que as nossas tabelas de honorários nunca se preocuparam com o objetivo final que é a arquitetura. No momento que os arquitetos entenderem que a arquitetura é obra construída, eles vão entender que a tabela de honorários tinha que ser muito simples. era para os engenheiros que cobravam um determinado percentual para fazer uma obra. Antes dos arquitetos aparecerem e quando os engenheiros realizavam a nossa arquitetura, eles tinham uma tabela de honorários que diziam que tanto por cento é para a obra construída, é para a arquitetura. No momento que os arquitetos se conscientizarem de que a responsabilidade por entregar a arquitetura, que é a obra construída, então nós vamos resolver o problema dos honorários e vamos resolver um problema que é da sociedade, que é da responsabilidade dos arquitetos. Os arquitetos, no momento em que eles assumem a responsabilidade, eles têm que saber que o trabalho deles só se conclui quando a obra estiver realizada. Então, eu estou colocando isso como uma preocupação que eu tenho até como professor que fui pela tentativa de colocar isso para os futuros arquitetos. Até hoje ainda há uma certa restrição a ponto de que tem arquitetos que querem fazer arquitetura e que imaginam que o projeto está terminado quando ele entregar uma porção de papéis com desenhos. Então, isso eu acho que é uma questão que tem que, vai ter que ser resolvida, mas tem que ser resolvida pelos arquitetos, primeiro, para que a sociedade passe a entender perfeitamente isso, coisa que ainda não acontece. Bom, eu vou... Na verdade, quase que me sinto obrigado a falar sobre isso, porque eu participei da elaboração da norma, e a norma não é uma padronização de projeto. A norma, quando a BNT montou o grupo de estudos, que o João Honório é o que redigiu a norma, era exatamente para, no campo da arquitetura, ter parâmetros de que um contrato fosse feito em que o arquiteto estivesse ciente daquilo que ele fosse entregar, que o cliente estivesse ciente também daquilo que ele fosse receber. É para instrumentalizar um contrato e não ter, depois, problemas de que, minimamente, o que deve ser entregue um projeto. Então, não é padronização, é quase um checklist daquilo que, minimamente, deve ter um projeto e que pode, de um projeto para outro, variar. Está escrito na norma, precisa ler a norma. A tabela de honorários, eu não entendi o que você quis dizer, porque ela é, a porcentagem, tem várias modalidades. Tem duas modalidades. Uma é estimar qual é o serviço que vai ser feito, quantas horas, quem vai trabalhar, qual é o K, não sei o quê, e o outro é porcentagem do valor da obra concluída. É assim. Eu não entendi por que você falou que deve ser assim, mas é assim. Então, outra coisa que também você falou, eu peço desculpa porque eu só ouvi as respostas de vocês e eu não ouvi o que vocês falaram antes. mas o projeto existe, ele é um ciclo, ele é um ciclo do processo todo de produção do ambiente construído, o projeto é um ciclo. Nós não podemos dizer que não existe papel, que não existe isso, que vai ser entregue, vai ser entregue, tem uma hora que tem que falar, bom, este é o conjunto de informações técnicas de arquitetura, de estrutura, de hidráulica, de eletricidade, de ar-condicionado, geotecnia e tudo, e agora, então, vai ser feita a obra. não é que o trabalho do arquiteto termina aí, mas é um ciclo que é importantíssimo, sem aquilo não dá para fazer, não é mais que o cara vai com a bengala, marca no chão, a casa vai ser aqui, agora é diferente, você faz grandes obras, como é que você não vai fazer projeto? Tem que ter um projeto, é um ciclo bem definido, a norma fala isso, a tabela também fala isso, só que continua, acompanhamento técnico, fiscalização, gerenciamento da obra, etc. Então, nós precisamos entender que é um ciclo, nós, os arquitetos, até, aí eu concordo que nós estamos mal formados, porque a gente acha que terminou o ciclo, que terminou o trabalho, ali, e o resto é que os engenheiros vão fazer a obra, tudo, nós precisamos continuar, precisamos batalhar para ser os responsáveis pela obra, pelo gerenciamento, administração, para a obra sair direitinho. Olha aqui, só para, não quero, só para que fique bem claro isso, primeiro, projeto, para mim, não termina, esse ciclo não termina no papel, esse ciclo termina na obra construída, esse é projeto, todo o processo que vai desde a concepção até a obra construída é projeto, ele não se encerra aí, e não é só papel, porque, se eu quiser, eu faço uma obra sem nenhum papel, eu faço do meu projeto, eu posso, eu vou pensar, eu vou conceber, vou conceber em determinados espaços, eu vou riscar na obra, eu vou riscar no chão, e vou, e... Não, isso, estamos falando em outro problema, eu estou dizendo que a arquitetura, ela só se conclui, ela só existe quando a obra estiver construída. o processo que é o projeto, ele só se conclui quando a obra estiver concluída, eu faço o projeto, eu continuo fazendo o projeto depois de ter riscado papéis, de ter conversado com o cliente, depois de ter explicado tudo, depois que ele vai tentar imaginar aquilo que eu estou imaginando, mas, depois, eu continuo, eu continuo projetando, é nesse sentido que eu coloco, e o percentual, quando eu falo no percentual, não é aquele percentual do estudo, anteprojeto, projeto de prefeitura, eu elimino prefeitura, não é, porque eu, como profissional, não preciso que olhe em meu trabalho, que aprove em meu trabalho. Bom, nós temos que mudar essa realidade, isso eu não tenho dúvida. A gente tem que mudar o projeto de prefeitura, que são maiores do que o projeto de prefeitura. Bom, tudo bem, mas, para não ficar assim nesse debate, essa é a visão que eu faço do futuro, digamos, da forma futura de cobrança de honorários, que vai incluir, inclusive, esse problema que o Rui levantou aqui, que no interior do Rio Grande do Sul, os honorários devem ser cobrados de um determinado valor, em outros locais ele pode ser maior ou menor, ou quanto é que é o valor, ele ter, o valor é para o produto final. o tudo que é anterior ao produto final pode ser acertado do jeito que quiser. Tá, então, não, bom, eu acredito que, não sei se alguém mais gostaria de fazer uso da palavra, então, tendo, eu quero agradecer também aos presentes e aos apresentadores aqui, o Rui e o Beleza, e vamos encerrar, então, essa nossa sessão. Mas é, o pensamento é possível. Aplausos Aplausos Aplausos